A primeira etapa em linha da edição 35 do Grande Prémio de Torres Vedras, troféu Joaquim Agostinho, ligou Manico do Intendente ao Vimeiro. O espanhol Iker Camano, da Endura Racing, partia com a camisola amarela depois do triunfo no prólogo em Torres Vedras, no primeiro dia. 123 corredores alinharam para os 184 quilómetros daquela que foi a tirada mais longa da competição. A fuga do dia foi protagonizada por um grupo que saiu do pelotão ao quilómetro 22. Aqui vinham César Fonte, Mikhail Antonov, Jonathan González e Victor Delaparte. Eram os quatro corredores que atacaram inicialmente ao quilómetro 22. Os fugitivos a ganharem uma vantagem sobre o pelotão, que era comandado pela equipa do camisola amarela. Na dianteira da corrida havia nova situação. Aos quatro homens viria a juntar-se ainda outro corredor baixo, o corredor da Orbea, Ilarte Zoazubiscar, que aqui vemos de equipamento negro. Colar-se também aos quatro homens que seguiam na frente. Ficava um quinteto com uma vantagem de cerca de quatro minutos sobre o pelotão. Mas esta diferença aos poucos foi caindo. Os fugitivos seriam alcançados e a cerca de 13 quilómetros da meta, os dois resistentes da fuga, Mikhail Antonov e Victor Delaparte, seriam absorvidos pelo pelotão. Tudo agrupado graças ao trabalho dos homens da equipa do camisola amarela e quer camano. Tudo seria decidido nos últimos 300 metros. Na curta, mas inclinada rampa até o monumento da batalha do Vimeiro. E com Sérgio Ribeiro, o corredor mais rápido, batendo ao sprint, o espanhol Carlos Barredo da Orbea, segundo classificado. E no terceiro lugar, o jovem António Carvalho do Mortágua. Estes os três primeiros. O camisola amarela conseguiu segurar a liderança. Terminou na oitava posição. E esta subida final a provocar alguns cortes em termos de tempo na classificação e fazendo com que o próprio Ricardo Mestre, segundo à partida para esta etapa, caísse um lugar na geral individual, ficando agora atrás do grego Ioannis Tamouridis. Quem subiu e quem conseguiu também vencer esta etapa repetindo o 2011 foi Sérgio Ribeiro. Foi uma ponta final um pouco parecida com o ano passado. Muita confusão. Toda a gente a tentar se colocar para entrar aqui nesta reta. Bastante inclinada. o melhor posicionado possível. Neste caso eu consegui me colocar bem. Tive a ajuda de alguns colegas meus que foram fundamentais para esta colocação. E pronto, depois aqui tive que fazer tripas de coração para ultrapassar os meus adversários. Foi mais difícil do ano passado. Na verdade foi, mas o que entrasse é vencer e foi o que aconteceu. Na classificação geral, após a primeira etapa, mantém-se como líder o espanhol Iker Camano da equipa Endura Racing. Ioannis Tamouridis é agora segundo classificado. Sábado corre-se a segunda etapa com 10 voltas ao tradicional circuito de Torres Vedras, num total de 100 quilómetros. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho